Vamos apagar este vídeo que está para aqui Esta coisa que eu gravei aqui há bocado 5, tal Tá andado moto Como é que é boa gente? Sejam bem vindos e bem vindas A mais um vídeo A mais um react de música Que eu trago aqui ao canal É verdade Hoje vamos ouvir uma música do Trista O Trista faz parte da mesma crew Do mesmo grupo que o Julinho KSD Ora a música que vamos ouvir Chama-se Sabe a Pouco Esta música tem a produção de L Beats E tem o mix e master por Janga Antes de ouvirmos a música Inscreve-te aqui no canal Bora lá minha gente sem mais demoras Vamos ouvir Trista Sabe a Pouco Será um vídeo de amor? Será uma história de amor? Sendo o clima que aproxima já foi mais difícil Quando ignorávamos o feeling Também não dá graça ser fácil Oh 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 oh, não sei quantas bebletas eu te sinto Levo todos os sinais para ter comigo Mesmo quando vies que o sinal é de perigo Eu só sei que não vou parar mais Sim... Vivendo essa vida ao limite Não vou lamentar se não lhe disse Quando procurar estou aqui Não sabe a pouco, pouco, pouco Não sabe a pouco, pouco, pouco Fico comigo esta noite Se me das troca eu dou-te um pouco Não sabe a pouco, pouco, pouco Não sabe a pouco, pouco, pouco Fico comigo esta noite Se me das troca eu dou-te um pouco E sede eu fico porque ficas no brain E quantas voltas foi preciso Para ficar tudo bem Teus olhos dizem mas na mente Que não queres dessa penha E se eu tentar? Se tentares eu vou tentar Sei que vou poder ficar Clima é nosso à beira mar À beira mar eu e tu vamos curtindo Evitando a saudade Sou mais um blocar Vem sem pressa só o slowdown Isso tudo porque nunca sabe Poco, poco, poco Não sabe poco, poco, poco Fica comigo esta noite Se me das troca eu dou-te um poco Não sabe poco, poco, poco Não sabe poco, poco, poco Fica comigo esta noite Se me das troca eu dou-te um poco Era difícil hoje eu olho e vejo Tudo o erro era perfeito Viva a vida do meu jeito Do meu jeito o melhor desses dois climas Queres saber o interessante Água ou mala em pedra dura Não me deixa ver distante Eu só exporto aquilo que importa Isso é bem mais interessante Do que ir agora embora Mostrar que é irrelevante Para ter aquilo que eu quero Só depende de mim Só depende de mim Passa a passo na verdade Eu só quero desfrutar um bom bocado Fazes parte, não tem prazo Não complicas, eu não passo Eu não passo, eu não passo, eu não passo Vivo a vida do meu jeito Isto para dizer que já não sabe poco, poco, poco Não sabe poco, poco, poco Fica comigo esta noite Se me das troca eu dou-te um poco Não sabe poco, poco, poco Não sabe poco, poco, poco Fica comigo esta noite Se me das troca eu dou-te um poco Então avra a mente para o que não vês Vou fazer-te ver Tem resposta para o porquê Basta só querer Sinto o clima que aproxima Já foi mais difícil Quando ignoramos o feeling Também não dá graça ser fácil Bonito, mano Boa batida, caralho Bonito, mano Está bonito, mano História de amor Às vezes as coisas Quando são fáceis demais Quando são muito fáceis de conquistar Não dão o mesmo gosto Não dão a mesma pica Acho que é por isso Que ele está a dizer que sabe a pouco Porque quando é difícil Quando a coisa nos custa a ganhar Acaba por ser mais recompensante Na jornada a longo prazo, mano Eu gostei desta música Eu gostei do som Gostei da batida Gostei do vídeo Da história que contaram Uma história de amor Foi bonito De facto não houve aqui Nenhuma 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 Uma história de amor Que depois passa a uma história triste Não Foi bonito Eu gostei Eu gostei Eu espero que tu também tenhas gostado Deixa-me aí um comentário Na caixinha dos comentários E diz-me o que é que achaste Faz-me uma crítica construtiva Please Da minha parte Não tenho mais nada a acrescentar ao vídeo Eu espero que tenhas gostado Inscreve-te aqui no canal No meu E no Doutrista Eu vou deixar o arrobazinho Para tu entrares lá E para espreitares o conteúdo Que ele tem lá no canal O arroba fica na descrição Ativa a sineta das notificações Para não perderes um próximo vídeo E deixa aí um likezão Fortíssimo Partilha este vídeo Para mais gente Que possa não conhecer este artista E da minha parte Agradeço-te a presença O facto de estás aí desse lado Ai Jesus Que eu ia já mandando isto tudo abaixo Bom Grande e forte abraço Aqui do teu Mano Rix E eu vejo-te aí Num próximo vídeo Fui